Mestre do COD aqui galera e hoje trazendo pra vocês mais uma gameplay comentada do canal e hoje gurizada pra mais um vídeo de Black Ops 2 aqui pra vocês galera Dessa vez pra trazer um vídeo aqui do modo Zombies galera, é, vamos estar continuando aquela nossa série do Round 30 Deixa eu apertar a pausa de novo aqui que eu tenho que abaixar o volume da minha TV que eu tinha me esquecido Galera, infelizmente eu já tinha gravado tá galera, aqui a parte da trânsito completa, esse aqui acho que é a terceira parte né E no último episódio cara, já foi um tempão que eu postei antes de lançar o BO3 e acabou que eu acabei perdendo o arquivo do vídeo Mano, eu só achei o arquivo do áudio aqui, então estou tendo que regravar Eu me lembro que no último episódio eu parei no Round 20, então estamos aqui no Round 20 e vamos tentar pegar a Round 30 Eu já tinha conseguido né cara, pena que eu perdi o arquivo, até por isso que eu demorei bastante pra repostar aqui essa nossa série Vocês sabem que o foco do canal é multiplayer né cara, não é Zombies, mas eu sempre gosto de terminar o que eu começo tá ligado Então pelo menos essa aqui do trânsito que eu já tinha começado eu quero terminar pra vocês E você que gosta de Zombies e quer que eu traga vídeo de Zombies cara, já vai deixando seu like e comentem aí galera se vocês querem que eu faça um Round 30 até... Quer dizer até um Round 30, um Round 30 lá na Shadows lá né cara, no Black Ops 3 Porque eu não tenho The Giant, então se vocês quiserem que eu traga Zombies, deixa o like e comente aí Ah, eu quero que tu traga Shadows como Round 30 cara, daí eu irei trazer Então vamos lá, já estamos aqui no Round 20 Faz tempo que eu não jogo galera, muito tempo, muito tempo, opa Tipo, eu... depois que lançou o BO2, o BO3, eu mal joguei BO2 multiplayer mano, e o Zombies faz tempo que eu não jogo galera Faz mais de meses, meses, ai ai, ai caralho O ônibus tinha que vir bem agora, pra atrapalhar a nossa situação aqui né véi Aqui é super tranquilo de rodar, vamos entrar aqui O problema é o ônibus filha da puta que fica aqui atrapalhando, vamos fazer ele sair daqui Deixa as janelinhas aqui, já tá no final do round eu acho Ah, eu fiz a mesma coisa galera, mais ou menos do que eu tinha feito no... na outra gravação, tá ligado Eu montei o ano do Apple, depois a gente vai usar, pra quem não conhece, tá aqui a Jet Gun Eu sei usar ela mais ou menos, na verdade eu não sei usar ela do jeito que faz o glitch né, pra ela matar rápido Lá no round 28, 29 eu mato um pouquinho com ela pra vocês poder ver como que faz, tá ligado E eu preciso de um Max Amo, cara, eu estou ficando sem munição Então, vamos embora matar aqui, já estamos no round 21, essa aqui vai ser a última parte Eu tava postando de 15 em 15 minutos Mas essa aqui vai ser a última parte, acho que vai dar mais ou menos 15 minutos né Porque a gente enrolou bastante nas primeiras partes, porque a gente fez tudo né cara A gente pegou os perks, a gente montou a Jet Gun que tem que pegar as peças no mapa todo Montou o P.E.K.A. Punch, fez a putaria toda Então demorou bastante, agora aqui é só matar né véi Só que eu estou ficando sem Amo A única coisa que eu não peguei galera, dos outros episódios, foram o Monkey O Monkey eu não peguei Por que que eu não peguei? Porque eu ia ter que ficar comprando caixa, aí não vem Aí como eu queria gravar rápido pra esse vídeo sair ainda hoje Eu acabei que não deixei, eu não peguei o Monkey Mas a gente pode usar Opa, não é isso aqui que eu quero usar véi Ai É isso aqui ó, Claymore A Claymore ela mata ainda, eu acho no insta-kill aqui, vamos dar uma olhada É, não matou no insta-kill, mas matou bastante zumbi Vamos unir eles aqui Ai, caralho, caralho, caralho Vou dar um insta-kill aqui É tiro, acho que no próximo vem o McVeum Deixa eu guardar essas munições aqui, vou matar na No Gavanoukos Aí, how do you want to do it? Se eu ficar sem munição, aí fodeu, vou ter que comprar Na verdade eu vou fazer isso agora Eu tenho uma arma guardada aqui Será que ela tá sem bala, então eu vou pegar Vamos ver se dá tempo A shot vem aqui Ai caralho, fodeu Fodeu galera, vamos com calma, vamos dar a volta aqui na sabedoria Não foi uma boa ideia vir pra cá nesse momento Já era, conseguimos escapar, vai, 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 vai Boa, boa, já conseguimos Pra ajudar o boss, veio Essa porra dessa shot não mata mais Mas até vir o McZemo a gente tem que usar ela Ah não, eu tenho duas Claymore ali ainda Acho que vem o McZemo agora, hein Eu tenho que matar aquele boss Posso colar longe Tá dando umas lagadas, mano Isso aqui é a queda de frame do jogo De tanto zumbi que tem Eu acho que com o P.K.A. Punch Ela morre Ela mata ainda, mas Sem P.K.A. Punch É triste a situação Ai boss, chato Caralho Aí, já era Mais uma e ele já morre Até que eu tô jogando bem, cara Eu não tô com o Revive, galera Eu optei por não pegar Porque aqui na Transit Eu consigo pegar Pegar É o melhor O mapa que eu melhor sei jogar é Transit Então eu não acho tão necessário Assim que pegar o Revive Porque Dificilmente eu vou cair até o 30 Deu boss, já era Eu acho que eu vou ter que ir lá na caixa Gurizada, porque Não vai vir McZemo, mano Aí eu só vou ficar enrolando Matando com essa arma ruim aqui Vamos matar aqui um pouco Depois a gente vai Lá na caixa Se fosse uma Uma letralhadora Pelo menos eu ia matar Mas essa shotgun aqui é ruim pra caramba Tá ficando sem bala aí 3-seat Markson Pra matar Quase me fudendo Última bala Beleza, vou lá Ah, eu tenho isso aqui ainda Mas eu não Bom, vou gastar Foda-se Vou ver se é o McZemo Vamos ver Merda Vamos matar com isso aqui um pouquinho Então Até vir o McZemo Vou juntar tudo zumbi aqui Acho que já tá no final do round 22 Round 17 aí Tem que ir lá pegar minha arma Porque esse é o McZemo Pra gente precisar dele Dá pra gastar por enquanto Bom, vou pegar minha arma aqui Ela ainda tem 17 balas Dá pra matar mais uma AVE inteira Eu acho Porque ela tá monstruosa Vendo com o P.E.K.A. Punch Ai, filha da puta E agora, gurizada? Tá de ir Agora fodeu, mano Esse ônibus aqui no começo do round E eu sem bala Eu devia ter segurado o zumbi, velho Vou deixar aqui Fazer o ônibus vazar Vou guardar essas munições Só vou ir fechando a janela Por enquanto aqui E guardar as munição Pra caso alguém pule por cima Até o ônibus começar a andar O problema é que eu não tô escutando os passos O áudio Então eu não sei se o ônibus tá indo embora ou não Ele deve tá indo embora agora Vamos descer Eu não consigo escutar o som do jogo enquanto eu gravo Porque senão eu duplico o áudio aí pra vocês Tá ligado? Bom, a gente tem bastante bala da Mustang ainda Então vamos matar com ela Até vir o Max Amon Deixa eu juntar o zumbizinho aqui Marotex Aí, caralho Max Amon Boa Dá pra nós gastar bastante aqui Agora que tem o Max Amon Beleza Agora tá tranquilo, mano Achamos aqui a municiones Juntar o zumbi Pra tentar economizar bala dessa vez Eu gastei bastante bala Enquanto eu não tava gravando Então, cabum Vamos pegar logo Pra virar um round aí Vamos perder muito tempo Faltam sete round, galera Lembrando, cara Se você quer que eu traga zumbis Cara, deixa o like Comenta aí Quero um round 30 na Shadow Eu vou gravar Vou ensinar pra vocês a montar o Teca Punch lá Montar o A one do Apple O hinto da série Além de eu pegar round 30 É eu ensinar vocês um pouco, né, cara Como eu falei antes no meu canal É focado em multiplayer Vocês sabem Então, os zumbis aqui Eu trago pra quem tem curiosidade Tá ligado De De aprender a jogar Também já poder ver Como é que faz as paradas E tal Eu tô com 100 mil ali Eu tenho que guardar no meu banco Eu também acabei pegando O dinheiro do banco lá Pra poder fazer as coisas rápido aqui Aí, galera Round 24 Beleza Faltam 6 Eu precisava de uma outra arma, cara Pra poder deixar na geladeira lá Caso falte Amo dessa Eu quero usar um do Apple Só que um do Apple É muito difícil de usar, mano Ela é ruim pra caramba Aqui no PS3 Nesse mapa, velho No PS3 Nesse mapa O do Apple é uma bosta Tem um glitchzinho Que tu faz Mas eu não manjo muito De fazer, não É um glitchzinho Que tu faz Ela, tipo A One do Apple Ela tem que aquecer Pra começar a matar E nesse glitchzinho Ela já vem aquecida Quando tu troca Então Tu não perde tempo Mas eu não manjo muito De fazer Opa O que que veio ali Insta kill Vamos pegar Com certeza Vou economizar umas balas Vou matar eles aqui Com Isso aqui Já que vai matar Com o insta kill Agora Já nos Ajoeda Botando na No Gavanokus Por enquanto Aproveitar Que tá um insta kill A gente não gasta A bala Qualquer coisa A gente toca Essa clamor Aqui Já era Ai Acabou o insta kill Vaza 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 Logo depois Também vai ter As DLC do BO3 Né mano No momento Eu tô sem grana Pra comprar Mas eu quero ver Se eu consigo arrumar E talvez Se vocês quiserem Também eu trago Um round 30 Nas DLC Do Black Ops 3 Galera BO2 Aqui eu acho Que eu nem vou trazer Mais nenhum mapa Galera Porque BO2 Já foi Né mano Transit aqui É o mapa Que eu mais gosto Mas BO2 Já era Agora é BO3 Cara BO3 vai ser foda Que nem meu amigo Hayashi MacDash Vamos lá Vamos recarregar aqui Agora eu economizei Bastante bala Acho que já tá No final do round Daqui a pouco Vem um insta kill De novo Quer dizer Insta kill não MacZamul Acho que esses aqui São os últimos Não Tá vindo mais Algum vagabundo ali Acho que são os últimos Esse aqui Então vamos matar Rapidão aqui É o último Acho que só tem Mais um Sem escutar Os passos Sem escutar O áudio do jogo É uma porcaria Mesmo Round da delícia Cara Round 24 A gente vai passar aí Cadê o zumbi Deve nadar Respaw Aqui em cima Sabia Aí Galera Round 25 Já estamos terminando Não sei quanto tempo Deu de gravação Deixa eu dar uma olhada Aqui Já deu 13 minutos Planejei mais ou menos Uns 15 minutos Pra não ficar tão longo O vídeo E também não ficar tão ruim De eu enviar Porque você sabe Que minha internet É uma porcaria Então Vídeos muito longos É complicado De enviar pro Yutoba Porque demora 6 horas Pra enviar um vídeo Aí é foda E eu tenho que enviar Hoje Agora aqui Deixa eu ver que hora Deixa eu apertar pause São quase 1 hora da manhã Falta 10 Pra 1 hora da manhã Tem que postar Esse vídeo Meio dia Ainda tem que esperar Ele renderizar E pá É a vida do youtuber Né cara Se tu tá começando Um canal E não tem esse equipamento Internet boa É complicado Meu garoto Eu já não tô começando Né Nós estamos aí Com 18 mil inscritos Os 8 mil inscritos E meio Quase Mas a minha internet É uma merda Meu PC não Meu PC é até Ele é bom Cara Ele não é tão bom Mas Ele não deixa Desejar Tá ligado Ele Me ajuda Essa porra desse ônibus Sempre fode a gameplay Mas agora eu tenho Bala pra entrar Dentro dele Vamos entrar Aqui dentro Vamos fechar Aqui Agora que eu tenho Bala Dá pra tirar Aqui de boa Pra fazer Ele vazar Daqui Caralho Fodeu Tiro É tiro Vazei Vamos pegar Um carpinteiro Aqui pra ele Ah Deu certo Vazei bem na hora Que ele ia vazar Mesmo Ai Fodeu galera Fodeu 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 Corre 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 Escapei Escapei Beleza Beleza Escapei aqui Com vida Cara O zumbi apareceu Do nada Descendo do ônibus E me Quase Fodeu A Klemor Mata bastante A Klemor Acabou de passar Pro 25 Eu sou sempre Esquecido O que eu faço No round Não sei Se já passou Ou se já Não passou A Klemor Já era Acabou de vir Um Mac Zemo Eu acho que Eu vou começar A guardar A Klemor Vou pegar aqui O carpinteiro Que eu falei Que eu queria Espero que Funcione No ânimo Mesmo daqui Ai Filha da puta Vamos lá O negócio Tá no final Já tá Dando um pouco Respaw Beleza Acho que Esse aqui É o último Se não for Tem mais um Só 118 mil Acho que Vai dar Pra mexer Meu banco Eu emprestei Umas doletas Pro Charlie Gravar um vídeo Uma vez E ele não Pagou Aquele Deado 50 mil Eu emprestei Pra ele Vou aproveitar Pra pegar Essa parada Aqui Os pés Só começaram A dar Respaw Pra gente Fazer mais Pontos Com os Genshin O banquinho Né Cara Pra quem Sempre pergunta Quanto dinheiro Cabe No banco 250 mil Cabe 250 mil No banco Eu vou depositar Mas eu vou depositar Em off Porque Senão o vídeo Vai ficar Muito longo Tá ligado Mas eu tenho quase Certeza Que é 250 mil Ó Mais um Mac Z Modinho Eu vou guardar Essas duas Clemas Que eu tenho Aqui Espero que não Exploda Beleza Lá naquele cantinho É sempre bom Guardar as Clemas Né Vocês tão vendo Que ela tá matando Depois quando eu precisar Eu pego ali De boa Na lagoa Vamos ver se é Que eu dou De ponto De novo Aqui Só no Hip Fire For the win Galera Essas lagadas Não é minha culpa Galera O jogo Que vocês Tão ligado Que não aguenta Vamos aqui Não aguenta Vai FPS Pra caramba Que zumbi Esse aqui O boa Esse aqui O de ajuda Tá o zumbi Matar com a Clema Guarda a munição Explode aí Seu Zer Ruela Espiralizar Respalizar Pegar o Cabum Zinho Como o Charlie Ele fala o DGN Que gosta do Cabum Vamos pegar aqui Acho que vai virar O Round Cachorro Lá na rua Espero que vocês Não terem escutado Aqui na minha volta Sempre tem cachorro Pra caramba Tem cachorro do lado Tem cachorro na minha casa Tem um KK Este Uau Aqui do lado Da minha casa Cachorro chato Bagulho pequeninho Que fica coando O dia inteiro Aí galera Round 27 Já deu aí 18 minutos De gravação Vai dar mais ou menos Uns 25 Eu acho Até o 30 Mais do que eu esperava Mas beleza Não tem que fazer Vamos jogar Eu não vou cortar Em duas partes Vai inteiro Mesmo Já era Só lembrando Mais uma vez Quer zumbis Deixa o like Aí viado Comenta aí Que tu quer Round 30 Na Shadow Aí a gente traz Estamos quase Terminando Falta 3 Round Depois desse aqui Eu vou usar O Ando Apple Pra vocês Verem como é Que é Eu tenho certeza Que eu vou Quebrar ela Cara Porque eu não Sei usar É muito ruim O Ando Apple Desse jogo Desse jogo Não Desse mapa Viu um drop Ali Que que é Cabum Beleza Vamos esperar Os nubis Da respawn Cara Essa camuflagem Que tá nessa arma Aqui parece Ai caralho Parece a A caralho Eu me esqueci A Dark Matter Mano Do jeito que ela Tava antes Tá ligado Antes eles dão Upgrade nela Parece que é Dark Matter Antes eles dão Upgrade nela Ela era Um roxo escuro Assim Depois eles Deixaram ela Mais clara E pá Não sei se eu tô Ficando maluco Mas eu achei Parecida Matéria Negra Até agora A gente não teve Nenhum problema Aqui Espero que até o final Não dê problema Agora que a gente Já tá aí No round 27 Sem nenhuma Queda Estou sem revive Por opção minha Se eu cair aqui Fode 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 Lá que tomei Dois tapas Ali Mas é Quatro Relaxa Nem fiquei Vermelho Vamos com calma Vamos com calma Que a gente Tá indo É que essa Light Machine Aqui é muito Pesada Ai que ônibus Desgraçado De novo Que ônibus Filha da puta Maluco Vamos recarregar Aqui Tá bom Que tem um Esta kill Ali Que a gente Mata Rapidão Aqui Vamos matar Aqui no Esta kill Rapidão Vamos entrar Ali no ônibus Pra fazer Ele vazar Daqui logo É O carpinteiro Funcionou Vamos recarregar Aqui Lá que é boa Vamos tentar Fazer ele destruir O menos Possível Das barreiras Pra depois A hora que ele Vim de novo A gente Ter as barreiras Aqui ainda Acho que tá No final do round Já de novo Só tem mais Esse aqui Eu acho Aí galera Já era Round 28 Vamos usar um do Apple Nesse round Aqui Vamos tentar Virar o round De um do Apple Vai ser difícil Porque ela é uma porcaria Ou dá pra nós Virar o round Aqui com a Mustang E no último A gente vira com Com A Jet Gun Mas não sei Pegar a pistolinha Aqui pra Juntar o zumbi E depois usar o One do Apple Pra vocês verem Como é que é O foda é que Ela não esquenta Quando ela tá Quando ela tá Guardada Só esquenta Quando ela tá Na tua mão Ela esfria Aliás Quando ela tá Na tua mão É muito ruim Mas tem que ter Uma Thunder Gun Aqui no bagulho Aí o bagulho Ia ser louco Cara Ai caralho Vocês viram que Ela tem que Esquentar ali O bagulho Pra funcionar Filha da puta E pra esse Ela tem que ficar Na minha mão também Então Vou juntar De novo aqui Deixa eu trocar Aí ó Quando eu troco Ela vai direto Pra que eu quero Beleza Então Qualquer coisa A gente troca E corre Turbina de avião Cara Como é ruim Essa porcaria Na moral Tô quase estourando Ela ali Tem que esfriar Ela agora Temos que esfriar Ela galera Vamos esfriar Ela aqui Ai caralho Vamos lá Tá de boa Como é lenta Essa porcaria Vamos gastar Vamos gastar Mais um pouquinho Dela Opa 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 Vamos dar a volta Aqui Vamos pegar Nossa mustang Aqui pra juntar O zumbi Depois a gente Pega ela De novo Pra esfriar O raio O raio É tão Intenso Esperar Esfriar Ali Aquela O cronômetro Ali da direita Não sei como é que se fala Sei lá como é que é Não meca A porra Quando está na metade Do verde Se chegar no vermelho Ela explode Então tem que esperar Ela esfriar Como é ruim Essa porcaria Caralho Do céu Veio o bagulhete Ali Estou sobrecarregado Com meios de destruição Vamos lá Cara Vamos lá Vou usar mais uma vez Ela Depois eu vou virar O round Depois no outro Eu uso ela Mais um pouco Porque senão A gente vai ficar Até amanhã Aqui mano Que esse bagulho É muito ruim Quase estourei Ela Ai Não vi Apareceu do nada Ali Deu já Esquifriei um pouquinho Agora vamos dar uns Tiro aqui Para virar o round Depois a gente usa Ela mais um pouco E vocês não É tiro Rapaz É tiro Mandei o kabum Vou carregar Esperar enquanto Dá o respawn Beleza Vamos pegar aqui E voa lá Round 29 Eu acho Vai passar O round 29 Não vai Acho que nem vai Por causa que Aquela porcaria Demora muito Para eu matar Tá dando respawn Ainda Que troço Ruim Vamos usar Nossa Claymore Aqui Dá uns Tiro Agora não vai Faltar mais Bala Até o Treino Aí galera Round 29 Beleza Vamos esfriar Ela aqui A gente tem Nossas duas Claymore Ali ainda Que não vai Ser necessário A gente utilizar Mas sempre É bom Prevenir Guardar Um pouco Olha quanta Grana a gente Tá mano 145 mil Ó Veio Aquela porcaria Daquele Bicho Desgraçado Vamos matar Ele lá Pera Ele vem pra cá Salve ele pro FVS Tinha mandado Mensagem Antes Que eu nem Vi o que Isso foi Porque eu tava Gravando Aqui Esse é meu Parceiro Antigo De anos Ele tá ficando Online e offline Não sei porquê Mas beleza Aquela merda Não vai vir pra cá Maluco Vem pra cá Filha da mãe Aê garoto Já era Já deu quantos minutos Que é 26 minutos Caralho O ônibus É ir pra cá De novo Vamos dar um tiro Aqui Depois a gente Usa ela no finalzinho Pra acabar O McZ Vamos lá Vamos dar tiro Que o McZ Ai 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 A gente nem usou O Mustang Né cara Usou bem pouquinho Ela Vamos entrar aqui Pra fazer essa merda E ir embora Pra gente conseguir Terminar aqui Com o Chave de Euro Rapaz O Zobbio tá subindo lá Vamos dar uns tiros Aqui Tiro É tiro Rapaz Ele não morre mais Morre Desgraça Morre Vamos recarregar aqui Pra não dar merda Ele tá vazando Então vamos voltar Opa Volta pra cá Isso Morre Vamos juntar eles aqui Pra gente terminar De desfigar A nossa mão do Apple Pra gente poder usar Vai dar 30 minutos Vai dar 30 minutos de vídeo Cara Isso aqui Não sei se vai dar tempo De enviar Mas beleza Vamos lá Vamos esfriar ela aqui Usar ela aqui Demora muito tempo Eu vou destruir ela Pra vocês ver Esperar ela esfriar toda E vou usar Até ela detonar Vamos desgraça Esfria logo Esfria demônio Vamos lá galera Tá terminando Tá terminando Tá terminando Bota um pouquinho Pra ela encher Pra ela encher Ali agora Aí acho que já era Vai ser matando Assim ó Rajadinha no bagulho Filha da puta Aí já era Detonou Ó ela no chão Lá pegando fogo Cadê Aqui ó Ih as peças Estão ali Ai ai Bom olha Vamos passar o round rápido Aqui porque Já deu quase 30 minutos Vamos virar rapidão Aqui o bagulho Agora De terminar Vamos fazer eles Estourar aqui E não estouraram Estouraram sim Carregar aqui Vou usar a Mustang Agora Combustível em gel Deverá ensiná-los A manter a distância Ah matou tudo Jesus Ai caralho Desgraçado Ele veio até aqui Eu não quero pegar peça Velho Eu não quero Ai galera Tá no final do round Espero que vocês tenham gostado Se vocês gostarem Já sabem Deixa aquele like O favorito Para ajudar a iniguação Do vídeo Do canal Lembrando cara Se você quer zombies Dê a motivação Para não trazer mais zombies Para o canal Deixando sempre o seu like E se você quiser Que eu pegue em round 30 Na shadow of evil Sei lá como é que fala Essa bagaça Deixa o seu like Gurizada Então estamos aí no round 30 Beleza Vou me despedindo por aqui Galera Falou Até mais E... Fui Tchau 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 Tchau